Opa! Fala galera! Nesse aqui, no vídeo de hoje, estamos fazendo um jogo de terror trash chamado Poop Killer, o assassino do cocô. Este jogo foi recomendado para mim, por amigos. Não sei do que se trata, mas... Pelas imagens, eu pareço ser um balconista de um mercado de fitas VHS. É isso, vamos ver o que se trata isso aqui. Rafael Brazner Bom, vamos... A sensibilidade está um pouquinho alta. Um vírgula... Meu Deus! É para frente. O que? Está muito alta. Está aplicando isso aqui, será? Agora sim! Agora está melhor. NER 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 Mas é melhor saber a história do que jogar sem saber nada, né? Só quando não tiver cliente que eu posso fazer isso. Eu não tenho ainda não. A mancha no chão aqui. Vamos pegar a vassoura, não? Falei o par? Falei o par? Falei o par? O chão? Vou fechar isso aqui. Falei o par? Falei o par. Falei o par. Falei o par. Vamos trabalhar, né? Só o almoço pago pra isso, né? Vamos lá, família. Vamos dar mais um filminho. Corre. Opa. Um cliente. Um cliente. Um cliente. Um cliente. Um cliente. Amém. Amém. Querida. Irmão. Boa noite, garoto. Eu quero alugar esta fita. Sim, senhora. Boa tarde, senhor. Isto são três doses, por favor. Certo. Boa tarde. Até mais. Venha sempre, viu? Agora? Ah, limpar. Limpar o chão. Que isso? Fica... ... ... ... ... Tá com o DJ? Nossa, a faxina acabou? Não, acabou não. Bom, é isso, a faxina. Agora tenho que tirar o lixo, né? Mais um cliente. Não pode deixar aberto, né? Quando atende ele. É um policial? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de alugar esta fita. Quanto custa? Custa 5 dólares, senhor. Aqui está o dinheiro, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tempo. É isso. A loja acendeu sozinha? Tem que jogar o lixo fora Aqui é a saída dos fundos Aqui é o lixo Que lua bonita O luar Aqui seria o lixo não? Não Tem que ler? Não tem nada aqui não Corp O luar O luar O luar Aventura Aventura Tem aqui Tem aqui em baixo Não sei o que que é O luar Olha o lixo Levou o lixo O luar 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 Aventura O luar W O luar Não Tem mais um Olha o cliente, vamos ver o que fica aqui. Tem aqui primeiro, um escritório bonitinho, um banheiro, cozinha, bem limpinha, isso aqui é o que? Vamos levar o último lixo então. Aqui não tem ninguém, pode correr polícia na mão. Terminei essa tarefa. Mais um cliente. Me suspeita a cara dele. Não se deve jogar o livro pela capa, né? E trabalhando por quê? Ainda todo troncho. Oi senhor, boa tarde. Boa noite. O que é isso? Eu preciso usar o banheiro gentilmente. Obrigado. Vai lá, usa o banheiro. Pode ir. Que isso? A situação tá complicada mesmo, hein? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Muito obrigado amigo, você salvou minha vida! Meu Deus que nojo! Filho da... Entupiu a tua... Ou a privada... Eu quero estar indo embora? Ou é outro cliente chegando? Não, está indo embora... Me... Como é que eu vou limpar isso aqui agora? Tem um des... Tem que deixar o desentupidor agora? Para desentupir isso... Eu quero ver se lá embaixo tem um desentupidor... Não tem nada aqui não... Nada de mais... O que é essa sala aqui? Nossa... Tem que limpar? Isso aqui é para limpar a parede lá fora né? Se não me engano... É limpar a parede lá... 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 Aqui tem também? Tem... Acabou... Cliente... 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 Estamos com asilo... Tudo bem, é isso... É... Se inscreve ainda novos da sónita. Olá. Por favor, eu quero agastar fita, que cheiro ruim, isso é cinco dócil, me desculpe, um cliente usou o banheiro e entupou a privada, aqui está o dinheiro, boa noite, obrigado. Volta sempre, viu? Caramba. Caraca, quanto que tolete. Meu deus. Caramba. Caramba. E aí Outro cliente Está chegando mais rápido agora esse cliente Vamos dar um pouquinho só, né? Um pouquinho baixo E aí 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 Boa tarde Meu Deus O que é esse Cheiro? Desculpe, alguém entupiu Alguém usou o banheiro e entupiu a privada O que foi? Tome cuidado O cheiro pode atrair o assassino do copô O assassino do copô? Eu nunca ouvi dele Eu vi no jornal ontem à noite Ele procura pessoas que não dão descarga Ele é um maluco com sérios problemas mentais Isso é bizarro Amanhã eu vou pedir para alguém desentupir o vaso sanitário Tome cuidado, meu amigo Aqui está o dinheiro Fique com O troco Obrigado, senhor Boa noite Até mais Vem sempre E aí E aí Espera aí O assassino do copô vai vir aqui Por causa do cheiro Nossa, barulho do carro Veja uma E aí 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 Bom, eu já fiz tudo né, agora só preciso terminar meu expediente para amanhã entupir o vaso. Um assassino do cupô. Um assassino do cupô. Lá em baixo não tem muito o que fazer, mas tem como alimentar o peixe. Tem como fechar a porta, será? Não. Aqui eu vou limpar o grafite, limpar as paredes. Bom, enquanto não vem nenhum cliente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. cliente passando cocô tá vindo me pegar aqui bonito não dá pra pegar algo pra comer não olha que bonita que susto cabeça privada que isso ele o tulete slow motion meu deus que nojo filho da credo eu não consegui ler o que estava escrito meu deus o tulete que jogou na minha cara que dojo cara o cliente vai ver toda minha cara toda ei caramba que cabeçom é um emo o que é isso você colocou na sua cara 5 dólares por favor madame acerta aqui está tchau até a próxima mas ele não podia ir não no banheiro lavar a cara lavar a cara aqui é um cara está com cocô na minha cara e só vazou o cabeça de privada o cabeça de privada o cabeça de privada ele foi embora por enquanto opa sons tá vindo sons da onde que eu não li não li sabe muito rápido será que é aqui de fora será que é aqui de fora cadê o assassino cadê o assassino opa tá cagando ele tá peidando meu Deus meu Deus ele já já fiscou a parede inteira ele já fiscou a parede inteira que mollo que mollo velho meu Deus se não se não é E se eu não estava aqui? Estou escutando? Estou escutando. Meu Deus, ele cagou na loja inteira. Será que ele desce lá em baixo? Estou escutando. 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 Estou escutando.